Pabra! Com a faca aqui, ó! Ela vai crescer ali. Ô, Nilce, que é tudo que eu faço aqui. De lá na porta. De lá. Quer morar sozinha, mãe? Ei? Quer morar sozinha? Eu não, meu Deus. Sei lá. Se quiser, a gente arruma um quarto pra senhora ficar. Ei? A gente arruma uma casinha pra senhora ficar. Sei não. Corta o lagrante? Eu não caio, eu não fico aqui sem eu. O cara não fica sem senhora, né? Pergunta pra ele. É a vontade que eu tenho de morar sozinha. Ele não deixa, não, né? Ei? Ele não deixa, não, né? Sei lá. Ele é quem sabe. E a mulher, se ela tá gostando da mulher dele? Hã? Tá se dando bem com a mulher dele? Aquilo é doido. Não, não. Mas que? Hã? Que nada, mãe? Eu nem digo nada, é ruim. É ruim, é eu mesmo que não presto. É? É. Vocês brigam aí durante o dia? É? Vocês brigam durante o dia? É? Eu nem digo pra cada coisa, não. Não? Não. Olha, vai pedir um lábio, vai lábio. Ela deixa que tem aí, né? Come aí. Pode comer. Pode comer aí. Vem. Vem ali. Vai pra escola amanhã, filho? Vai. Vai. Fala, mãe. Fala, mãe. Meu pai sabe ali. Fala, mãe. Ele sabe. Vai. 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 Vem. 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 Aí ele entrou. O papai vai levar você pra escola? Sim. Vai. Vai aqui. Vem. Mandeira falar. Fala, mãe. Fala alto. Fala alto, filho. Corre. Fala. É. É. Vai sovinha? Vai sovinha? Para a escolinha. Vai pra a escolinha? E tu já sabe escrever ali? Quando vem de cara aí ela fica muda. Você vai pra escola amanhã aí? Vai. Tire a mão da boca daí. Aí. Vai bater no peste. Vai aqui. Vem. Você vai para ela? Vai, peste. Você vai para a escola amanhã? Você está batendo no passarinho do carrinho? Não, não é? Vai matar o passarinho?